E aí meus queridos, tudo bem com você que tá falando do Patife? Sim jovens, estamos aqui com Milestone, Milestone, é muito difícil falar esse nome Mas é um jogo, um Battle Royale de navios piratas, jovens, sim, olha os gráficos, olha o cenário, que coisa linda O jogo tá em Early Access, mas já tá venda na Steam, então é só você comprar lá que você já pode jogar Eu comprei ontem, tá? Não foi aqui, não foi nada, eu comprei, realmente eu gosto desse estilo E estou muito empolgado em trazer essa gameplay pra vocês Estou aqui no lobby, porque sim, é um Battle Royale, então isso aqui é aquele lobby Igual tem no pub, no forjeto, então esse aqui é o lobby Até esperar todos os navios logarem, ali tá o Lumac, ali tá o High Tech Então já começou a entrar alguns players, vamos ver se entra uma galera aí, certo? Antes de mais nada, deixa eu explicar algumas mecânicas do jogo pra quando a gente entrar na partida Vocês já entenderem tudo o que está acontecendo, ok? Bom, primeira coisa que você tem que saber aqui no canto esquerdo, a gente tem a minha velocidade O primeiro é a saúde das minhas velas, caraca, ó maluco, mano, ele embarcou, velho Desgraçando Caraca Enfim, então a gente tem a saúde das minhas velas, a saúde do meu capitão Os meus tiros, então eu tenho esse tiro 1 que é o tiro básico, derruba escudos e navios Tiro 2 que derruba velas desse navio mais lente Tiro 3 que reduz tripulação, certo? E o botão direito que eu posso ganchar algum outro navio e tentar abordar ele Vamos ver, eu não vou conseguir porque já vai passar o tempo do loading em baixa minha velocidade Bom, quando a partida começa, eu acho que tem que ser só... Nossa, não, tem 3 players A gente começa tendo que lootear, que nem um Battle Royale normal E a gente tem que... Ah, mas eu dei mole, hein, mano? Porque eu não... Nossa, eu não matei ele Ai, mas ficou muito pouca vida Eu vou... Abauroar ele Acho que chama abauroar, mas depois vocês não conhecem o que a gente vai errar E aqui a gente já consegue lootear Esse loot nos dá dinheiro, que depois a gente usa no jogo XP E mais importante que isso, dá boost pro nosso navio Por que é tão importante ter boosts no nosso navio? Porque na hora que eu encontro outros players, é isso que vai decidir a 3 Porque a gente looteou até aqui Então se já tem um navio que morreu ali, provavelmente tem um player ali Vamos só dar uma olhadinha E a gente vai jogar... Porque é o seguinte, tem 3 raças Humanos, Orcs e Anões E eu tô no meu primeiro navio dos humanos Eu tenho o mais básico de todos os navios Aquele era o navio anão Ele não tem velas Então ele não tem barra azul de vida E eu vou tentar, por enquanto, lootear aqui Ele tá looteando bem Chegou um outro player, eles estão tretando E eu vou tentar não... Ai, eu vou bater, eu vou tomar um pouquinho de dano Eu acho que eu bati, tudo bem Com um pouquinho de dano, nada demais E a gente vai tentar perturbar um pouquinho O Crack tá brigando com o Ironclad Ai, mas pode ter um problema Calma, Patifão, calma, Patifão Vamos circulando Beleza, essa aqui é a primeira treta Os dois já abauroaram Tá numa loucura ali O jogo é rápido, ele é corrido E muita coisa pode acontecer muito rápido Certo, a gente aqui quase me acertou Eita, névoa Ai, deve ser a habilidade de algum deles Ou deve ser essa região aqui do mapa Você só vê na névoa quando você está na névoa Eu não sei qual é que é a da névoa Mas vamos só avançar por aqui Ai, estou dando um tiro, mano Tá vendo umas barras que tem na lateral Essas barrinhas brancas que eu tenho Navegando ao lado do meu navio? Isso aí é o escudo A gente tem um escudo natural Não é um escudo natural não É um escudo que a gente já começa E antes de você acertar o navio Inclusive tem ali em cima a minha vida Antes de você começar a machucar o navio Você precisa tirar esse escudo O mapa já começou a fechar Como todo Battle Royale Eu estou me jogando para a parte fechada Calma Isso aqui pode ser um perigo Olha, o Iron Clash está quase morrendo Ai, ai, ai Calma, freia Neblina, amordida Beleza, aquele morreu Vamos tentar lutear ele Antes de mais nada É arriscado Porque esse maluco joga bem pra cacete Mas eu vou tentar mesmo assim Pequenei Tomei muito tiro, velho Eu vou tentar fugir Porque o mapa está fechando Eu não consegui pegar mais nada ali Eu consegui pegar fogo Mas peguei um Armor Repair Que pode ser interessante Ai, esse navio atira de frente, velho É muito chato isso Porque ele fica te poucando, sabe Mas ele parou ali na névoa A gente vai aproveitar Como um Battle Royale O mapa fecha Vocês podem ver ao redor do radar Que ele está encolhendo Eu vou correr por aqui mesmo Porque aquele cara joga bem pra cacete Mas deu bom A gente conseguiu roubar a recompensa daquele ali Eu estou na névoa Então eu não posso ser visto O Gregg não vai conseguir atirar em mim Eu vou sair na névoa Ele vai me ver Eu vou continuar avançando por aqui Pra gente tentar ir pras vidas do meio Porque esse cara joga muito bem Todo capitão tem uma habilidade especial Então quando eu aperto o meu botão Da habilidade especial Eu fico com tiros de fogo Eu recarrego mais rápido E dou mais dano pro meu tiro Além de dar um dano progressivo Então assim Ele tem características de RPG E de Battle Royale Isso é bem legal Além do que você está tipo navegando Então tem toda a parada do controle dos navios Tem pouca gente jogando jogo no momento Pelo que eu vi Mas o maior problema é que os caras que estão jogando Jogam muito bem Então assim Tem que ficar bem ligeiro Não comprar qualquer treta Jogar com cautela E tentar lutear bem Eu não consigo dar uma luteada muito bacana Tem item por ali Eu acho que eu vou pegar só luteada Só essas luteadinhas de restos mesmo Tem mais 7 players vivos Dei um time porque a gente está jogando 6 players vivos Sendo que um sou eu Então além de mim são mais 5 As correntezas deixam nosso carro mais rápido Nosso navio mais rápido Então tem que ficar de olho também Sempre no cenário Pra tentar Utilizar essas correntezas E o loot É o dinheiro que a gente pega no jogo É o dinheiro que depois a gente usa Pra melhorar nosso navio Contratar a tripulação E tudo isso Porque tudo afeta Então o cara ali é um Galion Armored Então eu posso pegar Beleza Eu estou no Beleza Já vai fechar essa área aqui Já avisa a área que vai ser destruída Esse galion Não deu Ai está quase Não vou insistir Não A corrente está me levando Cacete 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 Ai monstro Então Isso acontece quando você fica fora da área do Battle Royale Às vezes o monstro Eu fiquei em segundo ainda Eu só fiquei fugindo Às vezes quando você fica fora da área Lembra a área do choque no Battle Royale Então Olha Eu vou ter um novo mate Então foi interessante a gente continuar esse vídeo Eu aumento a minha chance de critical E o meu sight Com essa aqui Eu posso aumentar a integridade do meu navio Combat flag duration Eu vou escolher este aqui Porque eu gostei desse maluquinho aqui E ele repara o meu navio Isso é bem legal Então agora a gente tem um novo mate E eu vou mostrar aqui a tela inicial Para vocês Vocês vão ver que eu estou bem no comecinho Mas eu acho que isso é legal Porque a gente pode ir jogando com o tempo E ir crescendo e tudo mais É muito legal esse jogo Certo? Então agora eu tenho um mate Que eu posso colocar ele aqui E a partir de agora Eu tenho como consertar o meu navio Melhor a taxa de reparo do meu navio Como eu falei Tem dinheiro A gente pode comprar novos navios E dependendo da classe também Então tem por exemplo Um navio orc Tem aqui Um navio de anões E obviamente Que a gente vai testando aos poucos O jogo está bem no comecinho E isso é bom Porque tem poucos personagens Vou colocar minha câmera Mais aqui por meio E assim vocês conseguem ver Aqui está o meu capitão Certo? Ele define a habilidade do navio Então você pode escolher outros Mas eu ainda não liberei mais nada E tal Mas a gente pode obviamente Liberar por exemplo Um navio orc Aqui Vamos lá Eu tenho dinheiro Então eu vou mostrar para vocês Um novo navio Só que eu não sei como é que eu Como é que eu libero Esse aqui Aqui ó Purchase Beleza Cliquei em Purchase Bloodfin É meu novo navio Eu ainda não tenho Nem um capitão orc Mas eu não tenho um capitão orc Eu preciso liberar um capitão ainda Então Ainda não vai dar para jogar Assim capitão É um vacino Vamos continuar com o nosso Ashborn Eu tenho muita coisa para liberar no jogo ainda Ah inclusive se eu clicar aqui Sai essas paradinhas É isso? Olha Eu posso melhorar as coisas aqui também Hum A gente pode dar updates No nosso navio Isso aqui eu nem sabia Então já estamos aproveitando E vendo Não Não vai desequipar nada não A gente ainda não pode comprar essas paradinhas A gente tem que mandar os updates No navio E acho que com o tempo A gente consegue fazer isso Certo? Então a gente não tem mais outro mate O nosso navio por enquanto está selecionado O negócio está aí para a batalha A gente tem contra bots Solo e time A gente vai jogar solo Mais uma partidinha E aí eu mostro mais algumas coisinhas para vocês Tá bom? Muito maneiro o jogo Se você gostou Já deixa nos comentários aí Pô a Patif gostei Traz mais Ah a Patif está suave Traz outra coisa Mas Eu gostei bastante E eu estou bem empolgado Em fazer mais gameplay Se eu que hoje e amanhã Deve ter gameplay De Milestorm Mas ele está Entrando um jogador aqui Mais cheinho É bom que no lobby A gente pode ir dando uma treinadinha Ativei minha skill Virei A minha skill é bacana Eu consigo dar uma boa machucada nos caras Mas eu tenho que melhorar ainda Os meus canhos ficam meio atrás do meu navio Eu não estou muito acostumado Tenho que virar meio com a bunda E ainda estou estranhando Eu tenho a Bauruara Muito maneiro né Os controles são bem simples WASD A direção que eu rotaciono o meu mouse O meu canhão daquela direção ativa Eu cliquei onde eu não devia Então Eu clico aqui Olha aí como vai Ele dá uma rajada de tiro e tal Bom Muito simples Muito divertido Eu acho que eu estou gostando bastante Eu espero que vocês gostem também É bem legal ter bastante brasileiros Jogando essa bagaça aqui Porque o jogo é realmente bem legal E dá para dar uma segurada Tem a skill in bonus A skill in bonus é mais complexa Sem ganhar os mais bonitos e tal Mas não vai demorar ainda para lançar Então a gente mata a vontade Enquanto isso com o Mylstorm Vou abauroar essa aqui Acho que ele cai de primeira Se eu abauro não Não cai não Aí eu fiquei tristácio E agora eu vou ter trabalho Para destruir esse naviozinho Michuruko E obviamente que eu apertei espaço Para usar o freio de mão do navio Como se isso fizesse algum sentido Mas melhoramos a armadura Interessante Melhorar a armadura Já é uma parada Que vai nos permitir Comprar tretas melhores Isso aí são os NPCzinhos né Então a gente tem que destruir Esses pequenos navios de NPC Para garantir Um navio melhor Ali está rolando os tiros E pelo tiro azul Esse tiro aí É daquele navio orc Boladíssimo Eu vou vir aqui Para pegar esse loot E ver se é uma treta Que eu consigo comprar ali O Grom é player O Ivy é player Os dois estão full armor A gente vai se localizar Se o maluco for ligeiro Ele atira para os dois lados O que pode ser um pepino Mas eu vou arriscar mesmo assim Ai que cacete Por que eu vou estar aqui no meu velho Boa Arregaçamos Arregaçamos Aquele outro ali Já está rodando na vida também Não Eu tentei usar especial Mas não foi Por que Calma Calma Aquele lado ali já tirou Beleza A gente está com três navios aqui A gente está perdendo bastante Da nossa proteção esquerda Eu vou ter que virar Beleza Ok Calma Um deles tem vela O outro não Então não vale a pessoa Vai ter que usar Que ele tira A gente vai colocar Caraca Beleza Estão machucando bem A tenta que está boa O meu escudo está inteiro Eu peguei uma correnteza Eu peguei essa correnteza Calma O meu lado melhor é aquele ali Vamos por aqui Beleza Já avisaram A região que vai fechar A região vermelha Não pode dar mole Boa Derrubamos aquele ali Nice Calmou Não podia ter errado esse tiro Velho Como é que será que o cara Conserta o meu navio Será que é com o tempo Acho que é com o tempo Quebrei a armadura dele ali Vamos jogar para o outro lado Vai Ai Eu estou dando uns erros Muito tosco Mano Nossa A gente võe um turbo ali Ah Ele pegou a correnteza Estou comentando Os erros ridículos Tomando muito dano Porque eu estou sendo burro Não Ele veio me abarruar Não Ai Cacete Não Não Deu ruim 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 Caceta Machuquei muito Pior Fechou aqui a região Ele vai ter que sair desesperado também Ele está com pouquíssima vida Eu vou arriscar Eu vou arriscar para cima dele Mano Pira Vamos sair da área dos monstros Vai 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 Beleza Sobrou Seis players Oxi Caraca velho Acho que o tempo ele vai reilando Ah beleza Com o tempo a gente vai reilando Nosso navio Até porque a gente não ia aguentar Muito tempo nessa treta não Nossa Foi da hora A gente comprou uma treta ali Longa Foi longa Mas foi maneiro Bom demais né mano Putz agrilo Eu gosto demais Desses jogos Nesse estilo E velho Nossa É muito gostoso É um diferencial para Battle Royale Tudo virou Battle Royale Agora até jogo de navio Então Isso é banheiro Eu gosto Não vou reclamar Vamos passar aqui Pelo meio do castelo Tem um maluco que se chama Loki E está jogando O fino do fino do fino Está matando geral A gente está full life Eu precisava achar mais naviozinhos menores Para poder lutear novos Novos Baús né Novos buches Hum Aqui deu ruim Nossa velho Que alívio O Bownies ali insano Pelo jeito São os caras que eu matei Não tinha entendido isso O meu loot é o quanto de ouro Eu estou ganhando nessa partida Tudo está fazendo sentido Já para mim Aqui no menu Com o tempo a gente vai Se familiarizando mais Com as coisas Então Não é instantâneo Mas com o tempinho Rapidinho A gente já vai Pegando as manhas Ali tem um navio É um Goblin Raider O que é interessante Porque é um NPC Então a gente pode Dar uma olhadinha Nesse loot aqui E pegar o Goblin Raider Um Armor Gallon Também é NPC Eu quero Opa Quero pegar os NPCs Para Pegar boost Todo boost Que eu consegui Para o meu navio Não Caiu uma correnteza Sai com o Goblin Raider Não peguei O pior é que ele pegou o boost Beleza Mais dois NPCs E tem um boost E vai embora Ah está vindo para mim Porque eu clamei Beleza Pegando tiro Não sei de onde Então mano Da hora É que a galera Que está viva Aqueles dois ali Eles estão No meio do nada Eles vão ter que correr Por aqui Eles vão correr Por essa região Então eu posso Me planejar Para receber esses caras Nem precisa Talvez eu consiga vencer Ah não É o Loki É o Loki Ah acertei Nice Para Ah Eu não estava fora Ah Mano Ah Mentira velho Eu estava dentro Por que o bicho Não está em mim Porra E acabou Eu morri Acabou a partida Fiquei em segundeira Com 1980 de loot E um bounty Pego Mas olha aí Mais um cara Entendeu Então a gente pode agora Aumentar as nossas armaduras A gente pode aumentar As nossas resists Ou a gente pode Aumentar a taxa de reparo Eu vou aumentar As nossas armaduras Achei interessante Então aos poucos O nosso navio Vai tomando Um pouco mais de forma Certo E por aí O jogo vai avançando Gostou? Quer mais? Deixe seu like Que trarei mais Eu gostei bastante Ah mentira Que eu não posso Acabei de ganhar O outro mate Cadê ele? Ah Tenho que colocar Num lugar desse Ah Que merda Ah Eu pensei que eu conseguia Colocar num outro lugar Mas tudo bem Não consigo Mas tudo bem Aqui está o nosso XP A gente vai evoluindo O navio evoluindo O personagem evoluindo Tudo evoluindo E a gente vai sempre Ficando mais forte Com batalhas mais difíceis Tá bom? Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Eu trago mais Muito obrigado Por quem é que a gente Até aqui Tamo junto Espero vocês na próxima Um abraço pra Tiff Até lá E valeu